Santo nome e da escuridão tu me responde Cristo Redentor olhando pra mim Abriu seus braços e me chamou Vem... 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 Sou feito de paro do porra dessa terra Sou lucro de vida Olhe o vento que sopraste em mim Sou homem perfeito Completo inteiro Deus construiu essa casa Não fez os templos que eu posso construir Comer as mãos Não, 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 não Me fez casa Eu sou morada Lugar de Deus Onde se mora dentro de mim Lá fora é frio Lá fora é... É deserto vazio É... Senhora Vem Espírito e me enche com alegria Lá fora é frio Lá fora é frio Lá fora é frio E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim Lá fora é frio E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim Ahm... Descontruiu essa casa Ahm... Não fez os templos que eu posso construir Comer as mãos Não, 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 não E fez casar Eu sou morada Lugar de Deus Lá fora é frio Eu vou agir.